Estamos aí com o Darlan, presidente do Motoclube de Aguardo Asfalto de Rio das Ostras, que está falando aí que vai mandar um, vai inaugurar o que mesmo? A subsede da facção de Kisamã, nós temos uma sede lá em Kisamã, estamos reativando a facção de Kisamã Aí é para quem quiser, estiver interessado, é só chegar É, aqui o nome do meu bar, na realidade aqui não é a sede do Jaguar, aqui é o bar que mora aqui, meu restaurante da Laiello, restaurante pizzaria, quem quiser, os motociclistas que estiverem na estrada aí, e quem quiser parar para tomar uma cervejinha Show! Isso aí! Beleza! Obrigadão mesmo, prazer, satisfação de conhecer, tudo de bom aí, obrigado! Valeu! Parei aqui para almoçar, estou trabalhando, encontrei um colega ali, presidente do Jaguardo Asfalto de Rio das Ostras, e eles estão tocando aí, tocando aí o motoclube né, uma irmandade maneira, me convidou para fazer parte e tal, Quem estiver interessado, só chegar aqui, trocar ideia coelha, e é o local dos lanches e almoço, aberto diariamente Caramba! Aqui, é, na beira do asfalto, como vocês podem ver, mais ou menos na altura do quilômetro 13, Altura do quilômetro 13, só chegar, quem for motociclista e quiser fazer parte de algum motoclube sério, só chegar aí! Valeu! Valeu! Eu, infelizmente ou felizmente, não tenho muito tempo para fazer parte de motoclube, mas eu acho muito maneiro, acho muito legal a amizade que eles têm um com o outro, É, o espírito de servir um ao outro, e a felicidade de poder viajar, conhecer lugares novos, pessoas novas, por onde passam, é muito bacana isso, Eu gosto muito, sempre estou participando aí de encontros de motos, mas não faço parte de nenhum motoclube E não pense que motoclube é só juntar a galera e começar a andar de moto para baixo e para cima não, não é isso não Então, motoclube tem uma série de regras, formas de, eles ensinam a você sinalizar no asfalto como andar, qual posição tomar quando está andando uma galera junto, Como que você deve andar no asfalto e como você deve andar chegando nas cidades Ele estava me explicando mais ou menos ali E eu falei, poxa interessante, não sabia daquilo dali Então, andar de moto é bom? Eu sou suspeito para falar, mas eu gosto muito de andar de moto Gosto muito mesmo Gosto muito mesmo E eu tenho moto e tenho carro Só que eu prefiro mil vezes andar de moto do que de carro Primeiro porque é mais barato Já começa por aí Segundo Você chega muito mais depressa Nos lugares Onde você tem que chegar Se tivesse de carro aqui não estaria nessa velocidade Terceiro Para em qualquer lugar sem precisar pagar Hoje em dia Para você parar em uma cidade Principalmente centro de cidade Ou você paga estacionamento Ou você paga tarefa na rua Ou você paga multa Está complicado, né? Cheguei aqui Vou trabalhar mais um pouquinho Valeu, galera Obrigado Pela moral, pela força aí Até o próximo vídeo Tchau